Sérgio, conta pra mim, como é que foram aí as suas primeiras experiências de publicar? Seus livros foram publicados de maneira independente, todos? Os primeiros, sim. Os quatro primeiros foram de maneira independente. Eu lembro que eu não tinha nem dinheiro pra pagar a editora e fiz na confiança. Eu lembro que eu fiz um lançamento ali na própria editora. Era uma editora independente, fiz o lançamento lá, depois eu fiz lá no meu bairro. Um sarau, não no sarau. Não, não tinha essa de sarau, foi em 1988. Ah, ainda nem tinha. As ruas nem todas tinham asfalto ainda, eu tava lançando um livro. E eu lembro que a gente não sabia direito e o Zé Batidão fez uma salada de maionese com frango frito. Que maravilha! E aí tinha uma caixa de cerveja, subia, e o pessoal falava, ó, nosso amigo e tal. Era engraçado que eu não entendia direito o que eu tava fazendo. Assim, eu não tinha ideia de viver de literatura. Eu tinha feito um livro, era um sonho, né? E era difícil explicar pras pessoas também o que era meu sonho. Então era muito comum eles falarem, ó, o filho do seu Zé é meio maluco, gosta dessas coisas de ler e tal. Então era como se fosse uma praga. E eu vinha do futebol de Várzea, né? Eu jogava bola e eles falavam assim, ó, o Sérgio Vaz faz uns versos. Eu falei, verso não, mas protesto, tá ligado? Ela tinha essa coisa. Então demorou pra trabalhar também na minha cabeça. Porque eu ia vender os livros e ninguém comprava.